Oi, preciosas! Tudo bem? E mostrar pra vocês a realidade desse quarto. Eu já limpei a poeira de tudo, dando uma faxina boa aqui hoje. E já limpei a poeira, já coloquei as coisas pra cima, já aspirei. Agora eu vou limpar ali, debaixo da cama, tudo direitinho. E já vou trocar a roupa de cama também. Tá? Então tá tudo, perna pro ar. Mas é assim mesmo, né, gente? Quando a gente vai limpar as coisas, tem que tirar tudo do lugar, aí fica baguncinha mesmo, né? Então, bora lá, né? Porque não vai adiantar nada ficar olhando, tem que fazer. Música 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 Tchau, tchau 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 o meu porcelanato, principalmente na facilidade de limpar ele. Um paninho e ele já tá todo brilhoso assim como vocês estão vendo. É meio polido e retificado. Aqui falta organizar, tá limpo, mas falta dar uma organizada. Ali já tá tudo ajeitado. Ali tem um negócio que é dos meninos que eu vou colocar no quarto deles hoje. Por enquanto meu ventilador ainda tá aí, né? Meu quarto é bem grande, né gente? Vocês veem que tem bastante espaço. Adoro o tamanho do meu quarto, gente. É muito bom. Dá um closet aqui. Aquelas ali minhas plantinhas são naturais. Só essa daqui que é artificial. Tem gente tocando a campainha para os meus filhos abrirem. Ali é a monstera de Sony e aqui é a jibóia, filhinha daquela grande que eu tenho lá no jardim de inverno. Como ela tá linda, né? Então é isso, meninas. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, gente, porque gravar vídeo quando a gente tá fazendo faxina dá um trabalho. Então deixa o like aí para mim, tá bom? E aí Voz Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Ah, deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui, né? Ó, deixa eu passar de lá, gente, o barulho da lava-louça ali. Desculpa, gente. E quem me pergunta se a lava-louça é boa, gente, eu, ó, não viu? Gosto muito. Ó, cobrindo aqui fica, tudo limpinho. Muita gente me pergunta qual é a marca do meu micro-ondas. Gente, o micro-ondas é essa marca aqui, ó. é essa marca e o meu forno é da Consul, eu sou apaixonada nesse forno, ele é muito bom, esquenta muito e o microondas eu achei ele muito bonito, quando a gente vai vir aqui ó, eu acho ele bem lindo, agora eu só vou colocar tapete no chão, a plantinha que eu falei para vocês no outro vídeo foi colocar a plantinha ali, coloquei ali, aproveitei a minha panela da, será flam, será flam não gente, ai esqueci como é que era o nome dessa panela mesmo, deu flam, eu acho que é isso, eu não lembro a marca, deu branco, e aqui tá assim, no momento tá com essa decoração, e eu tô gostando gente, do jeito que tá, ali ainda eu vou guardar o tapetinho, vou guardar aquelas bolsas que eu lavei ali, né, e deixar só o escorredor, espero que vocês tenham gostado meninas, desse vídeo, tá, muita gente gosta mais de vídeo de blog, né, de faxina, então tá aí, hoje eu caprichei na faxina aqui, né, porque tava precisando, ali no corredor que eu tava limpando, eu olhei pra cima e ouvi telha de aranha, então eu fui tirar as telhas de aranha, aí fui no quarto dos meus meninos, tirei a telha de aranha, arrastei o guarda-roupa, limpei tudinho de baixo, guarda-roupa de cama, arrastei tudo, por isso que eu tô cansada gente, porque, nossa, é o quarto deles dá mais trabalho, porque fica por conta deles, mas de vez em quando eu vou lá dar uma faxina, e quando eu vou dar uma faxina, meu Deus, sai tanta sujeira, que eles limpam só mais ou menos, por cima, né, porque é da responsabilidade deles tomar conta do quarto, mas de vez em quando eu vou lá pra dar essa geral, então hoje eu fui, então por isso que eu tô mais cansada, se fosse só o meu quarto e a cozinha, que a sala tava de boa, mas é porque o quarto dos meninos me deu trabalho, então tá bom meninas, espero que vocês tenham gostado, tá, se você não é inscrita, se inscreve, deixa o seu like e se inscreve lá no Instagram também, tá bom, posto foto pra vocês lá todos os dias, um super beijo, Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.